Quem voltou? Da ou da B? Eu do B. Tô rato, se ele voltar rato eu pego. Ai, rasgou rato. Tomaroto, tomaroto. Um mid. Calma gente, calma, calma, calma. Impossível. Hummm. Não existe mais copa das confederações? Pateu bala? A nossa garganta tá igual a do Nini. Já foi pro caralho, né? Ah, bota a minha garganta com esses caras aí não. Caraca, ó a garganta indo pro saco de novo. Agora já as meninas da fria eu não sei. A gente vai embora, meninas! A gente vai pra final, porra! A gente tá na final! Faz quantos anos que a gente não tá, porra! Faz quantos anos! Ai, eu vi que coisa linda! Faz ano pra caralho! Ai, meu Deus, vamo fora, amiga, vamo fora! Ai, meu Deus, vamo fora! Ai, meu Deus! Entrei, cheguei. Ele voltou. Quem voltou? Da A ou da B? Do B. Se ele voltar rato, eu pego. Eu tô maroto. Mata isso, mata isso. Rato, rato. Que isso? Vou manter B, velho. O Matheus aí tá falando que é pirocatecnia, o fogo aí. Aquele fogo é real, pô. Dava um quentinho ali. A gente que tava meio pertinho, aquele fogo dava uma esquentada. É fogo mesmo, não era pirotecnia não, pô. Não tô querendo cagar regras sobre o jogo do Arte. Ou falar que o Arte deve fazer isso ou aquilo. É só um ajuste ali. Se o Arte deixar de ser o velho Arte. Que sempre é o Arte, cachorro da rampa. O Arte, cachorro do Arte. Se o Arte... Caralho, meu irmão, vou ter um ataque ouvindo você falar, mano. Na moral, velho. Mas era isso que eu ia falar. Posso passar, Marcal? Muito boa. Já passou, já passou. Já passou, já passou. Ah, meu Deus. Que vontade. Se tá uma p*********. Que grossura, cara. Ai, que vontade. Assim, amiga. Tu tá querendo mandar outro webnamoro? Não, tá maluco. Ué. O único namoro a distância que eu tenho é com Deus. Meu único amor agora é Deus. Tu quer enganar quem, menina? Tu quer enganar quem, hein? Não, é só porque... Sabe o que é pior? O pior golpe que existe na... Você tá ligada, amiga? Que tu é o pior golpe que existe na história das mulheres, né? Por quê? Porque tu tem uma voz fofinha. E aí, você vira e fala assim... Ai, meu relacionamento é com Deus. E a gente acha isso fofo, tá ligado? E aí, a gente acredita, velho. Não é? Não é verdade? Se fosse eu mandando uma destra... Tipo, é. Meu relacionamento é só com Deus. Vocês vão falar... Cala a boca. Agora, ia, ia. Eu não tenho um salve pra mandar, não. Tenho um salve aí pra todo mundo. Não, você vai arrumar um salve agora. Você vai arrumar um salve agora, obrigado. Pode arrumar um salve, então, para o meu tio. Vai fazer aniversário agora dia 13. Qual o nome dele? Luiz Inácio. Você pode falar o sobrenome? Tiova. Tiova. Tá, tá, tá. Aí você fica CT beitando. Três killzinha garantida aqui nesse piso. Bora, bora. Ó, você mira entre os dois ferros. Fica aqui, ó. Venho. É nóis, guys. Meio, meio. Passa fogo de A2. Três A, mano. Tchau. É, me interessa, irmão. Se você aconveram, você fica. Tudo pra mim, Doutor. Quem é ele, Doutor. E quem é? Tá, mano. Nossa, tá lindo. Tá, cheiro. Já vai pra achar assim. Eu tô sinistro. Tem vontade, hein? Não sei que ele manda a parte de lá. Tá, chato. É bom. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Tem uma coisa. É isso, cara. Agora vamos comemorar... Pra aniversário do Fábio. Esse belo bolo de Oreo. Entendeu? Fit. E se você não gostou... Deixa eu ficar quieto. Porque foi com ele x. Daqui a pouco tem mais. Não, tá. A aviação é aqui, né? Quando eu cheguei aqui. Fênix. Caralho, quase. Quase. Ô, louco. Olho. Quero feliz. Onde é o dia? Para você. Para você? Para você. Ah, eles fizeram um rolê no lugar de alimentação dos players. Eu pensei que eles iam chamados, cara. Ele tá saindo, cara. Levanta aí, cara. O que o Frozen tá fazendo no aniversário do Fallen, né? Cara, se eles não acharem, eu falo, não estou achando. Aí você vai falar que ele é onde é e o homem vai ter que achar. Agora? Você não concorda com ele? Nossa, um cara. Eu sou cheio, senhor. Eu vou te quero ver. Eu tenho uma imagem que eu sou puro. Parabéns pra você, beça data querida, com minha felicidade. Felicidade, muito grande, querida, parabéns a você, essa data querida, muita felicidade, muito grande, querida. O que vocês fazem quando cantam? Eu sou Fallen, eu sou Fallen. Quando você chega em casa ou em algum lugar, o pessoal tá fazendo um parabéns surpresa pra você, né? Baita surpresa no dia do seu aniversário, mas... Oh, estão cantando parabéns pra mim? No dia do meu aniversário? O que vocês fazem? Eu sou Meta Fallen, que fica assim, parabéns, tipo, eu fingo que eu sou outro convidado. Parabéns pra você e vou lá de boa nessa data querida. Tem gente que fica tipo presidente, né? Oh, obrigado, obrigado, salve, valeu. Você, você, você. Tem gente que fica envergonhado, velho. Eu não sei, eu não sei qual que é o melhor jeito aí, né, velho. Aê, foi enganado, hein? Foi enganado. Tem o faz-me rir o bolinho? Tá, vai, mano. Parabéns pra ele, não é uma ótima performance de hoje. Parabéns pra caralho, brother. Parabéns. Parabéns pra caralho, brother. Parabéns pra caralho, brother. É um Happy Burger, achei que dá pra ser demora. Eu nem desconfiei, cara, tô tudo bem, velho. Foi muito engraçado. Eu te afasto. Porra, mais comida, velho. Fazer um pedido, né? Sim. Opa. E tem que ser de baixo pra cima, velho. De baixo pra cima, velho. É. Que a gente perca a IEM e ganha o Bat Cup. Eu tô falando. E aí? Eu tô falando. Eu tô falando. Fiz um pedido... Ai, ai, ai… Fiz que eu não tô aqui. Fiz que eu não tô aqui. Fiz que eu não tô aqui. É. Como tem laicão, velho? Ignora você? Ignora eu, ignora eu. É novo e segredo, tá maluco? Ignora eu. Ignora eu. Faz do seu coração e ignora eu. Faz do seu coração e ignora eu e não vai ser o Fernando. Faz do melhor, vai colocar pra mim. É complicado, né? É o primeiro pedaço que não vai ser esse, esse, esse. Esse sobra eu lá. Primeiro pedaço vai para a galera. Ah, pô, calma, eu. Eu, professor, caraca. Obrigado, porra. Tinha o cara escolher, né? Presença aí. Discurso para o arco-bolo. Obrigado aí todo mundo que está comigo nessa trajetória esse ano. Vocês têm sido especiais, têm sido muito divertido. É um prazer estar aqui com vocês, todo mundo. Lin, Boltz, Fer, Mook, Ferrer, Vini, todo o pessoal, Filipinho. Está sendo legal mesmo, a gente está fazendo muita coisa bacana junto. Hoje não vencemos, mas eu gostei como a gente jogou, gostei como a gente saiu também. E no fim das contas é isso. A gente vai acabar ganhando muitos, perdendo outros, mas o que importa são os momentos. E vocês fazem o dia a dia sempre mais gostoso e especial. Que isso, cara? Que que é isso, velho? Obrigado, Leportezinho também. Então, primeiro, graças. Obrigado, Leportezinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Leportezinho. Obrigado, Leportezinho. Calma, inesperado. Descobugou o pedaço. Chegou o pedaço. Chegou o pedaço, vamos mandar para o Lin. Vamos mandar para o Félix, que chegou o pedaço. Nossa, né? Chegou um discurso legal no Google, mandou uma foto lá bolada. Não, não, não foi no Google, não. Não foi no Google, não. Tipo, assim, eu estava querendo aquelas palavras e eu achei. Eu gostei, eu gostei. Alguém copiou o seu discurso, jogou lá, né? Você viu? É muito rápido. Obrigado. Obrigado, Leportezinho. Você vai deixar a live aberta pra farmar uns pontos Escreva o texto, o Dona Eiti tá pronto Quando o Gal entrar eu vou mandar Faz tempo que eu estou te olhando e analisando Será que existe um boné de pano?